A CIDADE NO BRASIL Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Ponto final. A gente tem um hábito para fazer sempre a mesma coisa. A gente quer fazer sempre a coisa do mesmo jeito, esperando uma resultados diferentes. Eu chamo isso de insanidade mental. Não tem como, você tem que mudar. Então, se você precisa mudar a fruta que você quer colher, tem que mudar a semente. Não fica plantando a mesma semente, querendo frutos diferentes. Então, vamos pensar nesse sentido. Ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter uma escolha ou opção. Quem tem um chefe chato aqui, levante a mão. Inclusive aqueles que estão com o chefe do lado. Aí eu digo quem é sincero agora. Eu quero ver quem é sincero agora. A Rosângela está olhando para o lado direito. Essa é a hora de você dar o grito de liberdade. Dê o grito de liberdade agora, peça demissão e comece a sua vida. Porque tudo é possível. Agora, por que a gente não tem opção? Sabe por que a gente não tem opção? Porque tem uma coisa chamada trilho de trem na nossa vida que nos guia sempre pelo mesmo caminho. É o tal do hábito. O hábito é uma linha de trem que nos leva sempre pelo mesmo local. Aqui passa uma linha de trem, não passa ali perto do lago? Uma vez eu estava no lago, dando uma volta, aí eu olhei e passou o trem. Aí eu me lembrei dessa metáfora. Naquele dia quando eu vi passar o trem, eu pensei que hábitos da minha vida estão me levando para o mesmo lugar de sempre e os lugares que eu não quero estar. Vou repetir. Próxima vez que você vira um trem, você chega, olha para o trem e fala assim Quais são os hábitos da minha vida que me fazem levar para o mesmo lugar sempre? Em um lugar que eu não quero estar. Pessoal de trás, muitas vezes a gente não consegue alcançar o sucesso porque a gente não cria hábitos novos na nossa vida. Então, como é que você vai chegar a um lugar diferente se você usa o mesmo caminho? A estrada de trem que passa aqui em Guarapuá, ela não vai mudar de lugar. Ela não vai dizer, não, hoje eu vou para Foz do Iguaçu. Não, hoje eu acho que eu vou para Recife. Ela vai estar sempre lá. Então, o lugar vai ser sempre o mesmo caminho. Então, para criar novos hábitos, começa a adotar novas posturas. Então, os campeões de vendas que eu conheço, os campeões de empresas, os campeões que se dão bem na vida, todos eles, sem exceção, eles fazem algo diferente à noite. E o segredo está no seguinte. Durante o dia, vocês trabalham para a empresa. E à noite, vocês trabalham para vocês. Pelo filho de vocês. Esse é o segredo. Evitem as faíscas da felicidade. O que é uma faísca da felicidade? Você tem 20 reais no bolso, pode tomar de cachaça hoje com seus amigos. Vai ser ótimo, vai jogar boliche. Tem alguém do boliche aí, acabou de perder clientes. Você vai jogar um bolichezinho todo dia ali, tomar uma. Só que isso é uma faísca da felicidade. Eu prefiro mil vezes, pegar esse dinheiro, aplicar em outra coisa. E lá na frente, eu ter muitos 20 reais no bolso. Porque se eu aplicar da forma certa, eu vou ter muitos 20 reais no meu bolso. E aí lá na frente, eu não vou ter uma faísca da felicidade. Eu vou ter uma fogueira, 24 horas ligada, me aquecendo, me trazendo felicidade. Toda vez que eu deixei de tomar uma cerveja para fazer um curso e comprar um livro, valeu a pena. Porque hoje não me falta mais dinheiro para tomar a cerveja a hora que eu quero e quando eu quero. Então, muitas vezes, você tem que saber priorizar. Vamos continuar aqui. Outra crença interessante. Já temos todos os recursos que necessitamos. Ou então, podemos criá-los. Mais tarde, eu vou ensinar como criar um recurso. O que é um recurso? Muita pessoa fala, Marcos, eu quero obter sucesso. Mas eu não sou uma pessoa paciente. Eu não tenho paciência. Eu falo, mentira sua. Porque alguma coisa na sua vida, você faz com muita paciência. Preste atenção, se tem algo na sua vida, você faz com muita paciência. Você não vê a hora passar. Aí, eles me respondem. Ah, tem. Quando eu estou jogando no meu Playstation, ali eu fico quatro horas. Quando eu estou montando o meu aeromodelo, eu fico oito horas. Quando o meu filho está brincando comigo, ele bate em mim, pisa em mim, me aperta, me belisca. Mas eu tenho a maior paciência do mundo. Então, o que é que a gente quiser saber? Que nós temos todos os recursos que as pessoas que alcançam sucesso têm. Só que elas usam. A gente não usa. E se a gente não usa no contexto certo, o que a gente tem que fazer? Descobrir aonde tem e passar para o contexto que a gente quer. E eu vou ensinar vocês já já como se faz isso. Descobrir aonde tem e passar para o contexto que a gente tem que fazer? Descobrir aonde tem e passar para o contexto que a gente tem que fazer? Descobrir aonde tem e passar para o contexto que a gente tem que fazer?